Música Vamos já abrindo o papel aqui Porque a gente já está próximo a mais uma aventura Juntamente com o clandestino É nóis, cambada, canal clandestino channel Diretamente da terra da tia Beth 12 horas e 32 minutos Temperatura de 18 graus Está meio nuviado e molhado hoje Carregado de tejolas Não te juro, tejolas E é aqui do lado Aperta aqui já Estou do lado do hotel Embarking Que foi o primeiro lugar Que eu fiquei aqui na Inglaterra Quando eu cheguei Fiquei alguns dias Até ajeitar os lados Arrumar o primeiro barraco O hotel bem aqui E aí E.S.R.E.N. E.S.R.E.N. Não tem nenhuma orientação né, porque o outro lá falou, o último que eu entreguei ele agora ali, ficou meio invocado, porque falou que eu tinha que ter ligado né. E.S.R.E.N. Aqui eu não viro ó, a rua aqui em, ali não vira. E.S.R.E.N. 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 Não dá. E.S.R.E.N. 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 Onde está falando para me virar ali, não vira não. E.S.R.E.N. 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 Agora bugou aqui o cérebro, né? Como é que faz pra virar lá? O negócio é colocar dois piquetinhos no meio da rua ali que passa mal uma moto. Coloquei ali no nosso famoso Google Maps ali pra ver a possibilidade mais fácil de chegar lá, né? Mas as ruas ali é muito estreita que eu tava olhando ali, né? Mas aí é complicado, viu? E eu vim do lado de lá, né? Aí eu fiz o giro aí por dentro ali até sair aqui onde eu tô. Obviamente não tem indicação, não tem nada. A rua lá é bem estreita, né? Esse aqui é o hotel que eu tinha falado pra vocês aí. Vamos lá de novo, né? Vamos tentar de novo. Ah, aqui deveria... aqui é contramão. Olha como é que a rua é pequena. Não entra. Vamos mais pra frente então, porque atrás desse parque aqui lá no fundo, né? O navegador me pede pra girar nessa próxima aqui agora, mas tem dois piquetes ali pra diminuir a largura da rua, então não vira, né? Só pra carro mesmo, né? Tipo aqui, ó. Aqui não vai lá. Aí ele fala pra virar aqui. Aí diminuir a largura ali. Olha lá. Não vira também. Vamos seguir nesse daqui pra ver... Take the next right onto Keppel Road. Keppel, cadê? Voltei onde eu tava antes, né? Vamos só cair dentro aí. Ó. Eu tinha parado pra mim, mas não... Muitos watts aqui, né? Muitos watts aqui, né? Olha só onde o povo vai fazer lojinha de material de construção, né? Ou melhor, o problema não é onde que eles vão fazer a loja. O problema é o tipo de caminhão que eles mandam, né? Esse aqui é o problema. Essa rotatória ali parece um ovo. Não, passa aí no meio logo. Não, passa aí no meio logo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Mas a gente gosta, né? Quando é desses apertos assim, a gente adora, adora. Vem, chega pra frente aqui, tio. Fica aqui que senão... Nós não se cruza ali. Olha aí, isso lá. Olha o lugar onde eles estão. É foda, né? Olha lá o botequinho deles lá. Olha lá o botequinho. Olha aí, a loja é essa daí. Depois é embora daqui, né? Vamos lá perguntar lá essa... Olha a peãozada aí pra ver como é que eles querem aqui. Acabou, né? Agora vamos... Voltar lá atrás, ó. Vamos ver se eu consigo voltar pela mesma rua que eu vim. Pelo menos facilita pra mim, né? Essa daqui, ó... Vai pegar no poste de luz? Mais nada, né? Pegou, não? Pelo menos facilita, né? Porque pra lá eu vi que eu ia ter que fazer um giro do caramba, né? Então não vamos por aqui? Porque pelo menos é melhor. Essas quebradas assim é canseira, viu? Vamos colocar aqui pra voltar lá pra empresa. Mas essas bimboquinhas aqui que dão emoção no trabalho, né? Enquanto estiver dando certo e tudo tranquilo, tudo de boa... Bom. O problema é quando começa a dar B.O., né? Aí que a boca fica escura. Entra na hora do carma, da tranquilidade, analisar a situação pra resolver o problema. Sempre assim. Caminhão grande em espaço pequeno é sempre assim. Tipo aí, ó. Você não deveria estar aí, né? Nenhum de 6.2, hein? Tipo aí, ó. E aí? Vamos lá. Pronto aí, tá aí, tá de boa, tá feito, tá concluído. Vamos, tia. Passou lá, passou. Nós quebramos aqui, ó, a esquerda aqui agora. Passou, passou. Agora é só ir embora. Mais uma aventura com vocês em canal Clandestino Channel, direto na meio da terra da tia. Bete curtiu, já sabe, like pra fortalecer a amizade. Beijo na bunda, até a próxima. Fumó. 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 Tchau, tchau.